Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Menu. Hoje trazendo um jogo gratuito aí pra você que gosta de um Game Score do PC. É, vamos trazer um pouquinho de jogos do PC aí pra você. O Forza Street, tá? O Forza Street ele é para... Lembrando, ele vai ser produzido, no caso, vai ser dia 5 de maio pra celulares, androids e iOS aí, mas vamos trazer ele pra o PC aí que está já liberado. O link pra baixar ele tá aí na descrição, só clicar ali, faz o download, lembrando que é o Windows 10 que precisa aí pra tu rodar ele. É, um jogo gratuito. Vamos lá. Abri ele aqui, ele tá me pedindo pra escolher então o carro. Vamos ver os carros que tem. BMW, Nissan e um Ford. Eu gosto de Ford, vamos pegar um Ford azulzinho, o que que é aqui? Outra cor também. Vou pegar aqui. Vocês vão ver que é um jogo bem simplesinho, ele é mais voltado pra... pra celular, tá? O gráfico não é a grande coisa. Nós vamos ver como é que funciona aí as conquistinhas, depois nós vamos conferir como é que é, se é de boa, se é fácil ou não. Acredito que não seja tão fácil, porque é móvel. Vamos ver como é que vai ser. Vamos carregando aqui. Acredito que não precisa de uma máquina muito empurradora pra rodar ele. Deve ser bem de boas. E bem simplesinho de controlar. Tem um tutorialzinho no início ali, pra gente apertar a barra de espaço, ou alguma coisinha pra continuar, esse tutorial eu já passei. Vamos tentar aqui jogar então como é que ele funciona. Vamos lá. Continui. Vamos ver que os botões são bem grandes aqui, no caso, pra questão do celular mesmo, né? Aqui, ó. Apertar espaço. O barra, vamos apertar na barra aqui. Acelerar aqui, vamos ver. Ancamos. Ok. Vou acelerar. Ah, tem que segurar a aceleração. Vambora, vambora, vambora. Eu não... Eu não tenho pra fazer curva. Não consigo mexer, não. Eita, nós. Já bati aqui. Como é que é o negócio aqui? Não entendi direito aí no jogo. Não tem como mexer no carro, não tem como fazer a curva certinho. Beleza, tem o nitro. Aí, tirei o dedo do acelerador. Tá aí, aí. Agora acelerei. Ah, entendi. Então esse é o caso. Tirar o dedo do acelerador e acelerar. Acho que é só isso, praticamente, em jogo. Vamos clicar aqui no nitro. Vamos ver o que faz. 4 horas passei, tirei o dedo aqui. E... Amarelinho, gente, acelera. Aê, de boas. Bíblia é boas, ó. Opcional. Tô ganhando nitro aqui. Vambora, vambora. É bonitinho até. Pelo jeito vai ser só... Bem simplesinho. Tem nitro aqui, só pra passar. Tá aí. Cheguei, uh, you win Beleza, aqui pegou até a minha game tech Win, continue Beleza, dá um tap Se eu clicar Alt G aqui galera, eu consigo ver Alt não, desculpa O logo do Windows G eu consigo ver As conquistas, tá Só que como eu tô gravando aqui Ele não pega essa parte das conquistas Ele pega Ele pega só a parte A parte da imagem mesmo, tá Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Que essa parte não sai Aqui, provavelmente Visitas pra comprar, né Beleza, play new car Vou pegar um carro aqui O carro tem classic pelo jeito Vamos ver qual carro vai sair aqui pra mim Vamos lá Vou ver aqui Pegar uma BMW Beleza, coleção Bonitinho Bonitinho Boas, uma estrela Pelo que vi tem uma coisa de nível de estrelas Então Vamos passar aqui Ok Beleza Vamos ver como é que vai ir no menu Eu quero ir no menu principal Pra ver como é que funciona as coisas Depois vamos ver as conquistas aí Que vai dar o game Aqui já vai Fingir pra eu pintar Vamos pintar de black Informar Beleza 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 Aqui pelo jeito tá Parar o car Continua o story Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui Configurações Tem Ó, tem linguagem Vamos ver se tem português Ó, tem português, galera E ó, português Clica Aê Agora sim, ó Tela cheia Sério do jogo Tá, cliquei Tá, agora Aqui em cima o garagem Aê Feita a escolha Agora sim Vou dar já a opção logo do começo, né Vamos correr Continuar a história Pelo jeito tem uma historinha, hein Mais uma corridinha Vamos pular aqui só pra nós Agilizar Iniciando o evento Continuar Beleza Desapotência Desapotência Esse carro É, vamos pegar o modelo aqui Ok Vou clicar onde agora aqui É Tá Vou Clicar aqui Aí Trava ali Beleza, vamos lá Vou puxar uma outra corrida aqui Ligerinho Pelo jeito é só isso aí É É Só clicar e soltar aqui, né Pode usar o Barra de espaço Não vai ser tão difícil Pro jeito o pessoal foi feito Mas Pra Celular mesmo Celular Então vamos lá Clicando aqui Papá Não tem português Gente Mas eu quero agilizar um pouco Então vamos lá Ô louco Agora tem Segura Estamos na frente do adversário Estamos ganhando nítio Solta Galera Aê Agora sim Agora peguei uma moral Tá unito aqui Vamos fechar o adversário Passar Pegou Soltou Vermelhinho Sorta E acelera Boa As mãos Meteu um nitrão Aê Soltei Agora já estamos Já estamos Esperendo Na coisa Mete nítio Vamos esperar na curvinha A gente Vem E aí Chegada Ele tá em beta Ele tá em beta ainda E aqui ele mostra as conquistas Tá 26 Entre um jogo Dia diferente Ó Então só entrar Entre 7 dias 50G 70 Colocione 15 carros Então vai ter que comprar Não sei quanto tempo demora Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma conferida Atinge o nível 5 Atinge o nível de coleção 20 Vença o primeiro episódio Não tá aí pra vocês Só trazer pra vocês então Acho que é bem de voas até Pelo jeito não tem Nada de De muito Difícil 500 milhas Quem sabe Esse aqui é um pouco mais difícil 0,61% Mas tá aí pra vocês Quem quiser jogar Pelo jeito funciona Em qualquer PC E dá mais uns game score Enquanto você tá Vamos dizer assim Com tempo livre Beleza galera Então fica a dica aí pra vocês Valeu E até o próximo Tchau tchau